Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e incentive meu canal. Hoje eu vou fazer uma apresentação resumida de toda a série da linha ISM, ou melhor, parte dela, porque não estou com toda a grade em mãos, mas para quem quer conhecer os modelos, entender as diferenças entre eles e fazer o investimento certo. Eu vou anexar depois, no final do vídeo, vou anexar a tabela de todos os modelos que a ISM trabalha para você ter um parâmetro de escolha para a sua bike. Então, como eu falei no primeiro vídeo ontem, a ISM é uma empresa renomada, focada em selins de bicicleta, desde linha confortável a linha de alta performance. E o principal detalhe dela é que ela utiliza, ela tem um formato bem interessante. Ela tem um padrão de 3 centímetros a menos do que um selinho padrão. Se a gente pegar um comum, você vai verificar que nem o meu aqui no exemplo, o comum fica 3 centímetros a frente, enquanto a ISM é menor. E todos os modelos da ISM possuem uma leve subida na parte traseira, justamente por uma questão funcional. E aí, todos os modelos têm o mesmo padrão de funcionamento, ou seja, eles são focados em deixar a circulação das pernas livre, para você não ter aquele problema de dor na perna, formigamento, não ter aquele problema de perda de rendimento na pedalada, seja num passeio ou seja numa competição. E tem uma variedade de selins focadas para a sua utilização. A ISM, ela se divide em duas categorias principais e seis subcategorias. Então, a categoria principal é Comfort, que é a linha de conforto para bikes de passeio, e a linha Performance, que entra as subcategorias. Então, no caso, você tem a linha Comfort e você tem a linha Touring, que é a linha que não está aqui, mas é uma linha focada em bikes urbanas, bikes dobráveis, bikes de passeio para uso na cidade exclusivamente. São selins muito menores do que esses daqui, porém, são focados em passeio. Porém, há o mesmo princípio base de conforto para o ciclista. A linha Performance, ela já se divide em algumas versões. Então, você tem o Performance Recreation, que é o PR, que está aqui na minha bike, que eu vou testar. Você tem a Performance Mountain, que é o de Performance de Mountain Bike, que está aqui também, que mais precisamente vai ser este modelo aqui, que em breve eu vou fazer um vídeo detalhadamente sobre o modelo. Você tem a linha Performance Long, que é um modelo já para quem gosta de longas distâncias. Então, é este modelo aqui, que eu já utilizei no passado na Speed, e posso falar que é um selim que realmente faz diferença. Você tem a linha Adamo, que eu já apresentei aqui, que é ontem, fiz o vídeo dele, que é a linha já focada em corrida. E você tem, a gente chama de Performance Curta, que é este caso aqui, que é a linha PS. Ele tem uma outra gama também de modelos parecidos, que é a linha PN, que é a Performance Narrow. Então, a APS e PN são idênticos, são 10 séries da mesma linha de performance focadas para triatlo. Então, é para aquele caso do triatleta que quer máxima performance sem ficar tanto tempo no selim. E aí vem aquela pergunta, Max, o selim vai fazer diferença na linha pedalada? Faz. Claro que toda uma composição de uniforme, o vestuário com uma boa composição de estrutura de proteção, mais a baixa adequada e o uso correto, isso também vai fazer importância. Lembrando que os selims da ISM não ultrapassam de 135 milímetros de comprimento. Então, se alguém tiver essa questão, ah, ele não tem selim tamanho maior? Não tem. Por quê? O foco dele é esse, justamente a saúde do ciclista. Em questão de peso, também não se preocupe, porque a ISM não está focada nisso. Ela está focada na questão funcional do ciclista. Então, para quem está buscando um selim resistente, confortável, que vai dar o suporte de pedalada para você, e ainda que vai aprimorar a questão da saúde, principalmente nas zonas mais críticas, que são, para nós homens, a zona genitália, e na parte inferior do quadril, abaixo do quadril, da zona erógena. Na mulher, a mesma coisa, também no fator, na questão do órgão feminino, tá? E todos os modelos, eles têm uma vantagem, que na parte aqui do selim, no caso, ele não vai afetar o seu quadril, não afeta o seu cóccix, e na frente, ela deixa a circulação sanguínea livre. E esse é o grande diferencial da minha ISM. Então, daqui para frente, eu vou apresentar os demais modelos, que estão aqui na bancada, e vocês vão poder conhecer melhor, para poder fazer um excelente investimento. A tabelinha, vou deixar anexada em breve para vocês aqui, como eu mencionei no início do vídeo, e assim vocês vão poder ter um parâmetro de qual modelo escolher aí, para o seu investimento. Desde já, agradeço a todos que acompanham aqui o canal. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Se estiver interessado no modelo para fazer investimento, todos aqui estão à disposição. A linha PR, que é o de Performance Recreation, ele está sob encomenda, então tem que fazer uma encomenda ISM. e todos os modelos possuem sua garantia de um ano no Brasil. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.